Embora não tenha dado garantias de que permanecerá no Cruzeiro para a próxima temporada, Luiz Felipe Scolari planeja uma reunião com André Mazzucco, novo diretor de futebol do clube. Além de entender se terá segurança maior na toca da raposa, especialmente em relação ao pagamento de salários, o treinador deseja cinco reforços para a sequência do trabalho. Desde que Filipão chegou ao Cruzeiro, em meados de outubro, foram contratados os atacantes William Potke, ex-internacional, e Rafael Sobbs, ex-ceará. Em 2020, o Clube Celeste acertou a chegada de nada menos do que 23 jogadores. Veja na sequência todos os jogadores que chegarão ao Cruzeiro. O Clube Celeste acertou a chegada de nada menos do que 23 jogadores. O Clube Celeste acertou a chegada de nada menos do que 23 jogadores. O Clube Celeste acertou a chegada de nada menos do que 23 jogadores. O Clube Celeste acertou a chegada de nada menos do que 23 jogadores. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri